Então galera, começamos aí a nossa jornada né, começamos aqui a expedição, damos início aqui agora, certamente aí a nossa expedição, aqui eu, meu parceiro Tóquio e aqui é um lugar que tem bastante bicho, bicho preguiça, cobra, o negócio agora é só achar, mas eu acredito aí que em breve eu e o nosso amigo aqui, a gente vai estar aí encontrando aí esses animais aí, trazendo aí pra vocês aí né, falar um pouco sobre ele, depois fazer a soltura né, e nosso amigo aqui tá doidinho pra encontrar o irmão dele, que é o bicho preguiça de novo né, e vocês verem ele, a gente se separou de mamãe, é aí vamos tentar procurar o irmão do nosso amigo aqui, do nosso câmera aqui né, que ele tá querendo muito encontrar o irmão dele de novo né, e vamos ver se a gente vai encontrar daqui pra frente né, a mata gigante ó, é uma mata enorme aqui, e a gente tá aqui, se vocês curtem o nosso canal gente, não se esquece de compartilhar pra galera, pra fortalecer a gente, a gente crescer junto, como uma grande família, tamo junto, tamo junto, com mais meu parceiro aí Rael, depois de tanto tempo, fazendo aí, expedição cara, olha como é que eu tô, adrenalina que grande cara, carana aqui, esse lindo tamanduá, parente aí, das preguiças, da expedição aqui que a gente tá fazendo, é um animal que tá aqui agressivo galera, ele tá agressivo, mas, apenas porque a gente tá aqui bulindo com ele, e aqui tem formiga, tem formiga, é um animal que é assim mesmo agressivo, e essa é a forma aqui de poder fazer esse vídeo aí, com esse animal maravilhoso cara, que eu tô aqui, só Deus, só Deus segurando esse animal aqui, primeira vez aí pro canal, tamanduá mirim, bicho lindo, 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 lindo mesmo, olha só, modo de defesa dele aqui ó, cara, sensacional aqui, ele já atacou aqui a gente, valendo já, principalmente, câmera, principalmente o câmera aqui, mas é um animal galera, extraordinário, bonito, agradecer ao meu parceiro aqui que ele fugiu, olha lá galera, veja que cena maravilhosa, ele indo embora aí ó, vamos deixar o animal isso embora, é gente, ele adora formiga, como vocês tão vendo ali ó, certo? é um animal extremamente agressivo, bonito, e o lugar dele é ali mesmo, na natureza, primeiramente, vamos agradecer a Deus, agradecemos aí a Deus aí primeiramente, né, que tem que contar nesse raro tamanduá mirim aí, um animal que é difícil da gente encontrar, né, eu confesso que é a primeira vez, tô aqui emocionado, e não, tá tremendo isso, né, foi a primeira vez enfrentar um cara desse aí, que é um macho ali, que eu vi ali pela rolinha, hum, então ele é, certo? aí cara, eu fico até sem palavras até encontrar esse animal, e meu parceiro aí, mostra a mão aí, como ficou aí, não sei se tá dando pra ver, por causa do lugar, mas aí, tem uns arranhão aqui na mão, o que que eu vou dizer sobre esse vídeo do tamanduá mirim, não é que ele tava agressivo, é um animal selvagem, e não tem como a gente fazer um vídeo aqui, tão, tão bacana aí com ele, mas pelo menos a gente mostrou aí pra vocês aí o tamanduá, mostramos que tava em nossas mãos, em nossos domínios, e agora ele acabou escapando ali da minha mão, né, felizmente não deu pra eu segurar o miserável. Saiu correndo, e é isso, mas pelo menos ele voltou aí de volta pra natureza, e nós vamos prosseguir aí com nossa expadição, em busca da caninana, do bicho preguiça. E a intenção da gente fazer esse vídeo aí, galera, é já pra isso mesmo, pra gente localizar algum tipo de armadilha que algum caçador tenha colocado, certo? Pra soltar esse tipo de animais, colocar ele ali, ó, no habitat natural dele. Se mandou. E falou, vamos pra nova expedição, e é nóis! Que luta! O que que você tem a dizer, Mike Tyson? Olha o tamanho das garotas aqui. A câmera aqui, ó. Quase meti a mão aí, ó. Será que ele não ia dançar, hein? O dedinho dele aqui, hein? Bota o dedo aí, Câmara, e mostra aí pro pessoal de casa aí que tu tem coragem de encarar a mordida. Eu tenho coragem. É porque... Às vezes não é bom incomodar quem tá... da! É, humm...